Eu sou a mosca que abusou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou para abusar E não adianta vir me detetizar Pois nem o DDT pode assim me exterminar Porque cê mata uma e vem outra em meu lugar Eu sou a mosca Eu considero essa música um tanto quanto ecológica Porque eu sou um grande estudioso de ecologia Quer dizer, por mais quantidade de DDT que existem Que possa existir, né? Tem sempre mosca por aí Pois é, porque eu acho que aqui no Brasil existe uma mania muito grande de definir coisas E o problema não é definição Inclusive houve uma, vamos dizer assim, uma certa confusão no início O problema de situação, de me situar Se eu era artista de classe A ou classe C Eu acho que isso é uma besteira danada Porque na música eu quero atingir todas as estruturas Por isso que minha música é fácil, é isso mesmo que tem que ser feito Uma música de fácil comunicação Seria assim como um invólucro Pra levar minha mensagem que eu quero dizer E eu não sou só... Eu sou impotente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado